Boa, boa rapaziada, quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal, pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir, estamos aqui com a Bel Ferreira, que o assunto é o Abel, eu achei dessa vez que o bate-papo dos caras aqui agregou demais, eu quero muito pedir o seu like, o compartilhamento aqui, porque ajuda nessa transmissão, que é quase um ao vivo, tá? E também a sua inscrição, nunca é demais pedir realmente a sua inscrição, porque você está ajudando no crescimento do nosso canal, bom rapaziada, deixa eu falar um negócio pra vocês, eu ia colocar esse vídeo lá no Esporte Alternativo, que é um canal que eu estou movimentando pra assuntos gerais do futebol, mas tem um vídeo pra subir lá e eu vou deixar esse vídeo mais pra destaque, e aqui como centraliza novamente no Abel, eu estou trazendo esse conteúdo aqui pro Não Importa o Que Digam, pedindo muito aí que você deixe a sua opinião, porque é extremamente relevante. Ontem, o Abel falou do Felipão e se espantou, em um curto espaço de tempo, ele conseguiu superar o Felipão, já superou outros nomes, e assim a gente precisa conversar de uma forma mais densa, como é que pode, em um curto espaço de tempo, o Abel superar Brandão, superar Felipão, superar Luxemburgo, não estou falando em número de partidas, mas em feitos mesmo, em títulos. Eu não, por acaso, deixei a taça da Libertadores aqui, pra gente falar de perfil, de relevância de cada competição, e é inegável que essa competição, ela tem uma relevância pra tocada de qualquer trabalho, de qualquer treinador, né? E isso é importante a gente visualizar, na hora que a gente vai traçar parâmetro, né? O que é a Libertadores hoje, e o que é a Libertadores tão distante pra gente, anos atrás? E o que que era a Libertadores quando a gente ia projetar o ano de um time como o Palmeiras? Como que mudou economicamente as coisas? E o Abel, por muito mérito, conseguiu chegar nessas duas competições, que poderiam ter sido facilmente três, facilmente, né? Parecer fácil, né? Mas poderia sim ter sido tricampeão da Libertadores, que só aumentaria o fenômeno Abel Ferreira, mas quando ontem foi traçado algumas comparações, e eu acho que esse programa aqui do debate pronto, né? Não, bate pronto, aliás, da Jovem Pan, eles colocaram de uma forma importante essas comparações e até essas premiações. A Leila Pereira ontem, ela colocou lá aquela foto com o Anderson Barros, e é inegável que o Barros hoje é o diretor de futebol mais vencedor do Brasil, só que a equipe quem montou foi o Matos. Se você pegar o percentual da equipe vencedora do Barros, é a equipe do Matos. Então, nesse aspecto, o Barros é o melhor do mundo e o Matos é o pior deles? Porque o Matos não tem Libertadores no seu currículo, e o Anderson Barros tem duas, mas quem que montou a engrenagem desse trabalho? Quem que montou essa base? Inegavelmente foi o Alexandre Matos, e queira ou não queira, o Barros acabou tendo esse privilégio de pegar um time economicamente muito bom, porque como foi o Barros em outros trabalhos? Como foi o Barros no Botafogo? Como foi o Barros no Bahia? Como foi toda a trajetória do Barros até chegar a pegar um time economicamente bom, uma instituição que está bem economicamente, um time muito bom, um treinador muito bom? Como é que foi a carreira do Barros até então? E como é que foi a do Matos? Aí hoje todo crédito é dado ao Barros, e todo demérito é o Matos, até da dívida, e as vendas também que o Matos fez. Então essas comparações que eu estou fazendo aqui entre Barros e Alexandre Matos, ela vai servir para Felipão e também para Abel Ferreira, Luxemburgo e por aí vai. Vamos ver o que eles falaram aqui nesse trecho do programa, os créditos aí à Jovem Pan, eu achei extremamente relevante o que eles estavam debatendo aqui. Vamos lá rapaziada, vamos ver. O problema é tudo o negócio. Mas é que sempre vai ter uma comparação, né? Porque a gente vive na comparação, tipo, quem é o melhor comentarista? Eu vivo da informação e da opinião. Eu não tenho nada com comparação. Não, mas qualquer coisa não tem. Não gosto, acho ridículos esses prêmios aí de jornalista que é o concurso mais querido da internet, que é votação de internet. Tem valor nenhum. Prêmio de jornalismo é prêmio, assim, por exemplo, um prêmio Embratel, um prêmio Gabriel Garcia Marques, um prêmio Oesson, um Pulitzer, isso é prêmio. Agora, tem prêmio que o cara patrocina e o cara ganha, pô. Já tem isso, já apareceu? Já vi isso aí? Sim. Não tem? Tem. A realidade tem muito isso hoje em dia. Para você validar a competência, tem muita coisa atrelada ao marketing que, por exemplo, vamos trazer aqui para o YouTube. Ah, o melhor YouTuber. Mas quem que colocou aquela premiação de melhor YouTuber? Ah, foi uma network na qual o dono é um YouTuber, por exemplo. Não necessariamente vai ser aquele YouTuber que é dono daquela agência que vai ganhar aquela premiação, mas às vezes vai ser um cara que é afiliado à agência. Que é isso que o Mauro César está falando aqui. Estou falando de YouTube. Falando de jogo, por exemplo, de futebol e de jogadores, hoje você tem ali as premiações por partida, que quase sempre ela é muito burra, né? Quase sempre ela é muito burra. Por exemplo, a gente vê aberrações na nota de jogador porque existe um jogo comercial que corre em paralelo, que é o Cartola. A premiação do Cartola não tem nada a ver com o futebol da prática. Porque às vezes o jogador vai fazer uma falta tática, às vezes o jogador está cobrindo ali e aí um cartão destroça toda a pontuação dele e por aí vai. A gente podia pegar vários elementos. E aí no final das contas o cara que teve a maior nota, não necessariamente é o melhor da partida, não necessariamente também aquele cara, não só falando de Cartola em si, mas falando de notas do jogador num todo, não necessariamente aquele cara que levou a maior nota, por exemplo, no jogo do Palmeiras ontem, pra mim o melhor foi o goleiro do Ituano. Disparado. O melhor foi o goleiro do Ituano, não foi o Murilo que fez o gol o melhor. Se há alguma justiça ali, o melhor foi o goleiro do Ituano. E aí? Foi quem perdeu a partida. Ele não conseguiu evitar aquele gol ali. Não tinha como ele evitar aquele gol. Mas ele foi o melhor da partida disparado. Então a gente vê que muitas vezes essas premiações, e a gente vai chegar num dado mais assustador, que é o do Abel atual, a gente pode falar de uma coisa aqui que vai doer o ouvido de alguns, mas é muitas vezes a realidade, né? Qual era a realidade do Palmeiras, qual é a realidade hoje? Então assim, pra comparar o Abel ao Felipão, a gente precisa reunir elementos mais justos pra essa comparação. Porque senão, pra mim, a gente tá caminhando pra um mundo estranho. Estranho. Na qual o presente vale mundo muito e o passado não tá valendo mais nada. E eu quero que daqui a 50 anos o nosso presente, que vai ser o passado, tenha valor. E pra ter valor a gente precisa ir mais profundo nesse debate. Não dá pra ser raso. Vamos lá. O que é um negócio desse, gente? Aí o cara ganha o prêmio. Assim, eu não dou a mínima pra isso, acho um porra. Isso pra mim é coisa publicitária, esse negócio de prêmio e tudo. Aí o jornalista agora embarcaram nessa onda. Aí fica um jogando confete no outro. Acho isso um porra. Mas em qualquer profissão você acha que não deve ter? Eu acho um saco, não gosto disso. Acho as comparações cruéis com o passado. Qualquer alogio que se faça o Abel e que são justos, que ele faz um grande trabalho, só vão o quê? De repente diminuir o Felipão, diminuir o Brandão. Aí vai elogiar o Jesus, que é mais recente, vai diminuir o Coutinho, o Carlinhos, o Fleita Soliste e outros técnicos do Flamengo. E no Corinthians é a mesma coisa. Então eu não gosto. Por exemplo, uma pergunta que sempre me fazem, pelo fato de eu ser rubro-negro. O ponto dessa mesma mídia é comparar o Hendrick. Não, eu tô falando do Mauro César aqui não, pelo contrário, até concordo muito com o que ele tá falando hoje aqui. Mas a mídia falar que o Hendrick é tipo o novo Ronaldo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque a gente tem essa questão tão fervorosa com o presente que a gente esquece quem foi o Ronaldo. A gente esquece. Ou com o Romário. Não dá. Não dá. Foram anos e anos fazendo gols, ajudando seleção, ajudando clubes locais. O Ronaldo sai aqui do Brasil, vai pra um PSV, joga numa Inter de Milão, depois chega no Real Madrid, depois Milan, depois retorna aqui ao Brasil. Um Ronaldinho Gaúcho, um Romário que jogou pelo Barcelona, que jogou muita bola em todos os times que passou aqui do Brasil, que jogou mais bola depois dos 30, inclusive no meu ponto de vista. Ele foi muito mais artilheiro e muito mais centroavante depois dos 30, pra gente pegar um moleque de 16 anos e comparar com esses caras. Então pegar o Abel hoje, que é extremamente vencedor, e comparar com o Felipão e mostrar por A mais B que ele chegou em 11 finais. A gente tá esquecendo de Supercopa, a gente tá esquecendo que tem uma Recopa, a gente tá esquecendo que tem campeonatos hoje, que é obrigação do Palmeiras, que é um time que está bombando economicamente, de estar nessas finais. E isso não diminui o trabalho do Abel Ferreira. Só que a gente precisa entender o que é o futebol hoje, o ponto de vista comercial também dessas competições como Supercopa e Recopa. Tô colocando pelo menos essas duas como potenciais comerciais. Porque a gente tá falando de uma Recopa que a gente foi pra uma final e também não ganhou do Defensa, teve uma que a gente perdeu pro Flamengo. E são campeonatos comerciais. E o Felipão, o que ele tinha pra campeonatos comerciais? A gente tinha a mesma oportunidade econômica que hoje. Hoje, se as casas de aposta puder colocar aí o torneio bet pra quatro equipes participar da campanha, eles vão colocar. Se a imprensa puder colocar, a imprensa que eu digo, a televisão, né, puder colocar mais um campeonato aí pros clubes disputar nesse calendário maluco, eles vão colocar. Se eles pudessem colocar a Florida Cup como um campeonato relevante, eles colocariam como um mundial de clubes. Então, a gente precisa, na hora de comparar o Abel com o Felipão, minimamente respeitar a história do Felipão. Pelo menos. Então, algumas pessoas respeitam sim. Mas outras, elas meio que agora o Abel é o cara e o Felipão é um lixo. Não, o Felipão nunca vai ser um lixo. Ele é o último campeão do mundo pela seleção brasileira. E não me importa nem um pouco que ele tomou uma goleada também. Não me importa nem um pouco. Porque ele atingiu, né, o potencial máximo da carreira dele, treinando Portugal, treinando a seleção brasileira, levando a Portugal quando ninguém imaginava pra final de uma Euro. Perdeu pra Grécia, é verdade? Perdeu. Mas o cara treinou Portugal, treinou a seleção brasileira e como o próprio Abel disse, é o terceiro treinador mais vitorioso do mundo. A gente não pode olhar só pro presente e esquecer do passado e trazer pro passado irrelevância. Eu acho que isso daí é muito ruim, é muito feio da nossa parte. No meu ponto de vista, óbvio, respeitando, claro, que é a opinião dos demais, né? Quem é o melhor gringo do Flamengo? Pete Covite ou Arrascaeta? Os dois. Lembra do Chacrinha? Chacrinha falava os dois. Os dois, os dois. Os dois, pô. Os dois. Um ganhou um campeonato brasileiro com o Adriano e com o Flamengo. Quem é melhor, o Veiga ou o Alex? Pra nova geração vai falar que é o Veiga, porque não viu o Alex. Não dá pra comparar o Veiga com o Alex, com o Djalminha. Não dá, não dá. Mas o Veiga hoje é jogador de seleção brasileira. Por mérito do Veiga, se adaptou ao novo futebol e é muito relevante pro Palmeiras. Agora não dá pra fazer comparações realistas, né? Não dá. Pra mim, não dá. Nem esperava no começo de ganhar. Jogou pra caramba. E aquele gol de 2001, né? E aquele gol histórico contra o Vasco, afinal, e tal, sensacional, que até hoje é lembrado. E o outro tá aí colecionando o Taça, jogando muito bem e tal, várias vezes. Era até o Doval nisso, mas o Doval era um nível um pouquinho mais baixo. É. O Doval não daria pra... Mas o Doval foi, assim, um ídolo num momento também difícil, né? Foi, foi. De vacas magras. Verdade. Foi o primeiro, quando comecei a ver o Flamengo, o Doval era o principal jogador. Um argentino, centroavante. Ele era dos anjos da cara suja, lá do São Lourenço. É, ele veio de São Lourenço e jogava até camisa 10. Depois ele passou a jogar com a 9. Ele é maluquinho. O ponto de você hoje comparar... Vou dar um exemplo, outro exemplo besta. Você comparar o Zé, o Zé Rafael com o César Sampaio. E a gente olhar pro César Sampaio e achar que ele foi irrelevante. A gente comparar hoje o Marcos Rocha com o Arce e falar que o Marcos Rocha é mais jogador. Porque venceu mais. Ganhou mais. É inegável. Tem coisas que não dá pra comparar. Então são essas questões, eu acho que estão meio que perturbando as gerações que tiveram parâmetro de comparação com as gerações que estão vindo que não tem essa comparação. Então tudo hoje tá muito ligado ao vencer por vencer e é isso que importa. Então a gente já ganhou o Campeonato Brasileiro? Não importa. O que importa é que tem que ganhar o desse ano. Porque o do ano passado já ganhou, já era, já foi. Então a gente tá levando esse debate muito pra esse presente e ele acaba indo pra um lado vazio da situação. O Palmeiras viveu, passou uma vida enaltecendo, depois de 1999, o título da Libertadores da América aqui. Pra agora, a gente olhar assim e falar, bom, queremos a quarta e a quinta. Isso é muito verdade? É. Mas o que deu abertura pra isso foi em 1999. E a gente tem que lembrar como foi esse período. Esse período pro Palmeiras, principalmente pós-1999, quem que é o Palmeiras aí? O Palmeiras, a gente já pode bater no peito e achar que o Palmeiras é o Palmeiras atual pros próximos 20 anos? Ou a gente vai voltar em algum momento a esse ciclo maldito do futebol, onde ora você é protagonista, ou ora você é top, ora você é lixo, como diz o Abel, né? Ora você é rei, ora você é lixo. Né? Ou então rei e merda, que eu acho que foi isso que ele falou. Ou você é top e merda. Enfim, quem é o Palmeiras, esse é o Palmeiras? O Palmeiras é o Palmeiras de 93, das academias? Ou o Palmeiras é o Palmeiras da fila? É o Palmeiras pós-99? Quem é o Palmeiras? Eu acho que é isso que a gente precisa interpretar, né? Como cada uma dessas figuras foi relevante em períodos diferentes. Brandão, Lucha, Felipão e Abel. E outros que passaram também, porque, por exemplo, o Cuca foi importantíssimo em 2016. Não teve, é lógico, a mesma competência do Abel de sequência. Não teve, mas participou de um período relevante demais para a carreira dele e principalmente para o próprio Palmeiras, né? Vamos lá. Passa a usar a 10. Ele incorporou muito o jeito do Rio de Janeiro, via na praia e tal. Era uma figura. Era um personagem, morreu muito cedo. Então eu acho injusto, eu não detesto isso, para ser sincero. Porque, geralmente, você só castiga a história e os caras do passado. Porque a tendência é você falar que o atual é melhor. Tem mais imagens, referências. O que foi maior? Messi ou Pelé na internet, é claro que o Messi vai ganhar. Sim, sim. Porque no 90, você não viu o Pelé jogar. Tem um material de vídeo acessível muito... A publicidade hoje, o material, é o mesmo que você pega assim. Teve coisas que são... A gente vai sair do campo de futebol um pouco para fazer outras comparações, tá? Jogos de 1990, início dos anos 2000. Com jogos de hoje. O que a gente vai preferir? Jogos de hoje. Mas vai falar para o cara que jogou Super Mario lá em 90. Que, de repente, um jogo de hoje, pega, sei lá, um jogo atual aí qualquer. Dopaminérgico, principalmente. Que é aqueles jogos de looping. Que esse jogo é melhor do que o Mario. Ou então que o International Superstar Soccer te divertia menos do que um FIFA. Se a gente for para o carro, por exemplo, hoje. Carros extremamente tecnológicos. E os carros ali dos anos 90. Dá para a gente fazer um parâmetro de comparação sincera entre esses dois universos? Hoje, o jogador de futebol, ele tem toda uma parada em volta dele. Que faz parecer que ele seja muito maior do que ele é. Valor de mercado. Os jogos como o próprio FIFA. Que o cara hoje, ele tem o personagem dele lá dentro idêntico. Os jogadores dos anos 90 tiveram esse privilégio. Eu jogava com o Edmundo no International Superstar Soccer. Ele era um jogador que nem olho tinha. Não tinha olho. Não tinha nariz. Era só um... Parecia um boneco de Gulliver em movimento. Então, esse debate que eles estão trazendo mostra muito, né? Que a gente evolui sim em alguns aspectos. Mas, nesse aspecto histórico, eu acho que não. Eu acho que não. O próprio Abel mostra um espanto. Mas, eu já superei o Felipão? Realmente, Abel. Questione-se, né? Nós queremos nos vender como um clube muito foda? Estou falando do Palmeiras. Então, a gente tem que ser foda sempre. Por que a gente está com essa janela tão grande entre Brandão... Questione-se, palmeirense. Brandão, Lucha, Abel... Desculpa. Lucha, Felipão e Abel. Hã? E o resto? Está entendendo o ponto que eu estou querendo trazer para cá? Que sejamos Abel para 20 anos. E aí sim, a gente começa a achar não só a comparação entre os indivíduos justa, mas também para o que a gente quer vender como clube. E o que a gente quer vender para o nosso torcedor? A gente precisa normalizar o Abel. Normalizando o Abel, a gente entende que toda a estrutura em volta do Abel funciona muito bem. E é por isso que a gente acaba caminhando. Se a gente está comparando o Abel ao Felipão, se a gente está comparando períodos através de dois personagens ou duas personas, por que será que isso está acontecendo? Essa é a proposta aqui do vídeo, para a gente questionar um pouco mais a respeito dessas comparações. Mas elas revelam muito, por fora dela. O farto. Então é quase cruel, entendeu? E outra coisa, né, Mauro? Quando você compara um, tipo assim, ah, Pelé ou Messi? Se você escolher o Pelé, dá a impressão que você está menosprezando o Messi. E não é assim. Na Fórmula 1 acontece muito isso. Quem foi o maior? O Senna ou o Proust? Nós estamos falando num nível tão elevado que você pode gostar mais de um ou de outro, mas não quer dizer que eu seja ruim. Nós já estamos falando num nível muito alto. Ao ponto, aqui a gente para com o vídeo e vem só pra cá, ao ponto de eu ter medo de falar que eu prefiro o Felipão. Eu tenho medo, eu tenho medo ao vivo de falar eu prefiro o Felipão. Me dá medo. E olha que eu sou um cara cascudo. Eu sou um cara que eu falo as paradas sem medo, com nenhum receio de me questionarem ou de me cancelarem. Aqui eu já deixei claro, eu ainda prefiro o velho Felipão. E com todo respeito. É o velho por, não só, é a forma como eu falo do meu pai e é realmente pra mim o velho Felipão. É o novo velho, porque pra mim ele sempre teve esse mesmo aspecto. De paizão, de um cara fora da curva, que erra igual a gente, mas que quer sempre acertar, que quer trabalhar. Eu tenho medo de falar que eu prefiro o Felipão. Justamente por esse debate que eles estão criando aqui. Eu vivi o Felipão. Eu vi o Felipão. Eu vi ele errar, eu vi ele acertar. Eu vi ele campeão do mundo. De Copa do Mundo. Quando não se normalizava a Copa. Onde hoje a Copa do Mundo virou um torneio que... Ah, não vou ver Copa do Mundo. O próprio Abel. Não, vou pé na areia, não vou ver Copa do Mundo. Então, essa parada do Abel é muito foda, sim. Mas se acertaram vários pontos em volta do Abel, que não tô falando que entregam tudo a ele. Pelo contrário, porque muitas vezes a gente tá cobrando elenco porque o Abel tem feito mais do que a gente imagina que dá pra ser feito. Mas economicamente falando, pega aquele time que o Felipão levou a campeão da Copa do Brasil, que veio a cair. O normal é cair. O normal daquele time não era ganhar a Copa do Brasil. Ele também fez algo anormal e depois caiu que era algo normal. Aquele time era horrível. Aquele time era horrível. Dava nojo de ver aquele time do Palmeiras. Nojo. Aquelas escalações que vira e mexe as páginas publicam aí com vários jogadores terríveis. A gente tem que questionar quem eram as figuras que permitiam aquilo no Palmeiras. Então, essas comparações hoje, que eles estão falando que tá muito em alta do Abel, né? Abel com o Felipão e tal. Que o próprio Palmeiras colocou as 11 finais. 11 finais realmente é relevante. Realmente é um trabalho a se elogiar. É um trabalho de se olhar e se aprender. Mas o Abel tem condições mínimas de levar o Palmeiras a essas finais. É muito legal ver o Palmeiras campeão de Campeonato Paulista num período, inclusive, que a gente questiona... Eu tô falando campeão não desse ano, tá, galera? A gente tá em quarta final. Mas ganhamos todas, perdemos uma pro São Paulo. Se voltar um pouquinho lá na interferência, perdemos uma pro Corinthians. Então, essa parada que o marketing induz pras pessoas, ela é assustadora. E o Abel vem lembrando. Uma hora nós vamos perder. Vem colocando o pé das pessoas no chão, no contato do solo, que é importante. Você não perder esse contato com o solo. Você te traz pra realidade. Porque o que querem vender o tempo inteiro é uma parada que é nova. É nova. É de 2015 pra cá. E tivemos ausência nesses anos. 17 e 19 foram anos de ausência. Então, relevante é... Supercopa ganhar do Flamengo é foda demais. É gostoso ganhar do Flamengo hoje. Pode ser campeonato de bolinha de gude. É gostoso. Mas a gente tem que discutir pontos mais relevantes através dessas competições. Através dessas finais. Porque senão a gente parece que tá mentindo pra si mesmo. Vale ou não vale o Paulista? Vale ou não vale a Supercopa? Vale ou não vale a Recopa? Na hora de promover a final, vale. Na hora de ganhar, talvez não vale tanto. Aí vem pra aquele discurso do Zico. Sabe? Essa parada aqui me incomoda um pouco. O trabalho do Abel é extremamente relevante. Mas o Felipão é um cara icônico. Isso sem falar do Luxemburgo, que também teve sua importância. O Brandão, que eu não tenho muita densidade histórica pra falar dele. Mas isso é uma parada que tá muito presente na nossa sociedade. Quando surge algo novo, aquilo que parece ser velho, como eu disse do velho Felipão, aquilo que parece ser velho, fica antipático, sabe? As pessoas querem vender com uma imagem de antipatia. Isso me deixa um pouco pensativo. E principalmente quando querem normalizar caras igual o Ronaldo, igual o Romário, até o Evair pelo Palmeiras, o próprio Edmundo, o Rivaldo. Não se normalize esses caras. A nova geração não vai ter o privilégio de ver algo parecido. Desculpa, mas é a realidade. Vocês não vão ter o privilégio de ver, talvez, o Valdívia. Quem diria um Rivaldo, um Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno. A gente não tá tendo batedores de falta igual o Branco, por exemplo, que batia bem na bola, o Roberto Carlos. A gente não tem jogador que sabe bater falta hoje em dia e querem ter a coragem de traçar esse tipo de paralelo. entre jogador como o Ronaldo e o Hendrick, que tá começando a sua história. Entre o Soares e o Hendrick. Quando tem esse tipo de bate-papo, eu quero enfiar a cabeça numa areia e não sair tão cedo. Porque rasga tudo o que o Soares fez. O Soares precisa vir aqui, precisa provar tudo de novo, tudo de novo, que é aquele discurso do Abel, de provar. Pra mim, revela um pouco da parte doentia em volta do futebol. Porque pra mim, desculpa, um Cavani, um Soares, um Ibra, tô falando dos caras mais atuais, um Benzema. Ele não precisa provar nada pra ninguém. O Benzema chegar aqui no Brasil tinha que ser tipo um motivo de orgulho se um dia ele viesse jogar no clube do Brasil. Não é ele ter que vir aqui provar algo pra alguém? A gente tá esquecendo que o futebol é um espetáculo também. A gente tá esquecendo disso. E aí pra validar essas informações, essas opiniões, o que vale no final das contas são as finais, os títulos. E sim, é isso que marca. Isso é o que fica. Mas traçar um paralelo daqui a pouco, vão querer traçar um paralelo? Se o Navarro, ou o Breno Lopes que fez gol de Libertadores, você colocar o Breno Lopes à frente do Euler. O Euler não fez. Fez lá em Copa do Brasil, mas não fez. O Euler deu uma Libertadores pro Palmeiras? Parcialmente ajudou sim. O Breno Lopes foi e deu uma Libertadores. Libertadores ali contra o Santos. Então, sei lá, se a gente apagar, por exemplo, o Euler, a gente pode falar até do quanto venceu com a camisa do Palmeiras. O Euler, o Paulo Nunes, aliás, e o Breno Lopes, há uma lógica de comparar esses dois jogadores? Há algum tipo de situação clara pra esse tipo de comparação? Cara, eu achei esse debate aqui incrível do ponto de vista de quem vive futebol, respira futebol e ama futebol. Eu acho esse debate aqui incrível, tá? Sei que o vídeo ficou mais comprido do que devia, mas é realmente um vídeo pra você aproveitar com o chat disponível aí, e como se fosse com uma cara de live, né? Apesar de não ser. Deixe seu like, se inscreve no canal aqui, não importa o que digam. Não esquece de passar também nas redes sociais, tá? Segue a gente lá como Insta Verde TV, a minha rede social pessoal, YTFernando O, e te encontro em live, tá? Seja no Não Importa o que digam, no Insta Verde, e com vídeos, tá? No esporte alternativo. Deixe seu like, porque ajuda, sua inscrição aqui ajuda muito o crescimento do canal, e a sua opinião também. Por mais que você seja da nova geração aí, você pegou esse vídeo, você tem 15, 16, 20 anos, me conta aqui embaixo sua opinião, que eu quero aprender, eu quero ver como é que você enxerga também o futebol e essas comparações. Beleza? Tamo junto, mas se tiver 15, 16 anos, tiver um pai palmeirense, mostre esse vídeo pra ele. Antes de você colocar sua opinião, coloque sua opinião, mas mostre esse vídeo para o seu pai, que eu quero saber a opinião do seu pai. Fechou? Tamo junto. Valeu!